Oi, meu nome é Giovana e eu vou iniciar o curso de Ciências Biológicas no IFMA. O que me fez a escolher esse curso foi que ao longo da minha vida ele foi o curso que eu mais identifiquei e o que eu achei mais interessante. Além de mexer com os processos e mecanismos que regulam a vida, ele tem uma área de profissional bem diversificada e eu escolhi o IFMA pela boa referência de ensino-aprendizagem e pelos bons profissionais e pela boa infraestrutura do prédio e a facilidade do acesso que os alunos têm, tanto aos profissionais quanto a laboratórios, bibliotecas, entre outras coisas. A minha expectativa é que no fim do meu curso eu possa ter adquirido um bom conhecimento para me tornar uma profissional bem capacitada. E aí Obrigado.